Ainda no Vale do Rio Doce, um motociclista de 44 anos perdeu a vida depois de um acidente entre a moto conduzida por ele e uma caminhonete. A batida aconteceu na BR-259 em Galileia. É mais uma fatalidade aqui no leste, né Miguel? Que tristeza, hein? Que fim de semana cercado de acidentes, né Miguel? Exatamente, Nico. Certos trechos das rodovias que cortam a nossa região e infelizmente são cenários constantes de acidentes. Este acidente também aconteceu no fim de semana e a vítima é Cid Wesley Gonçalves, de 44 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, quando a equipe chegou, já havia no local equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com as informações apuradas no local, o motorista da caminhonete disse que foi para o lado direito da rodovia para fazer uma conversão. E ao atravessar a pista, o motociclista veio e bateu na lateral da caminhonete. Com isso, ele foi arremessado também e os veículos ficaram estragados e o Wesley morreu no local do acidente. Uma testemunha é, na verdade, um motorista que seguia logo atrás, presenciou todo o acidente e, de acordo com o boletim de ocorrência, essa testemunha disse que a vítima teria feito uma ultrapassagem por ele em outro ponto da rodovia. No entanto, as equipes compareceram ao local, a perícia também esteve no local, familiares da vítima compareceram na área do acidente também e, após todos os trabalhos, o corpo de Wesley foi trazido para o IML de Governador Valadares. Este acidente foi no trecho da BR-259, próximo à cidade de Galileia. É, tristeza, viu, Miguel? Eu, quando cheguei, a equipe estava falando ali, né, na produção, né, e a turma da redação também, né, muito acidente, viu, Nico? É, meu Deus do céu, a pessoa sai, às vezes, ao passear, né, é uma motocicleta de cilindrado até alta, né, vocês que gostam de moto, a pessoa tem mil cilindrados, né, a pessoa tem esse hobby, né, Bebiano, usa fim de semana para isso. Tem amigos que mexem com isso, né, o doutor Douglas, meu advogado, tá fim de semana, o Leandro Peixoto também, eles, pai, né, doutor Cleiton, médico aqui em Valadares, grande irmão, a turma, tem uma turma aí, reformados, né, veteranos da Polícia Militar, que também tem um grupo que, eles fazem essa ida e vinda, né, aí a pessoa perde a vida aí, né, aí a motocicleta é um equipamento complicado, meu Deus. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, meu irmão. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Chama pra mim o...